Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo Hoje eu vou falar aqui sobre o FaceApp, o aplicativo do momento O pessoal está fazendo muitas fotos envelhecidas Um aplicativo que muda o rosto nas nossas fotos Coloca gente mais velha, coloca gente mais nova Coloca como mulher, como transexual também Mas antes, se inscreva no canal, curte, compartilha, ativa o sininho Vambora Então gente, a gente vem aqui na Play Store E pesquisa aqui A gente coloca FaceApp Chega nas notificações aqui e tal Pesquisou FaceApp Já vai aparecer aqui Aperta aqui Pede para instalar Se você quiser ver aqui e tal Como é que é que ficam as fotos e tudo Você dá uma olhada, vê os comentários e tal Análise do aplicativo Pede para instalar Vai demorar um pouquinho Não muito O aplicativo não é pesado Muito grande Já está instalado Já está baixado Já, agora está instalando Para instalar aqui está demorando mais Vamos ver aqui Você já pede para abrir aqui Já vai abrir o aplicativo Ele vai te dar um tutorial de como você fazer e tal Crie o seu look perfeito com nossos filtros em tamanho real As mulheres aí As filtros, maquiagens Transforma sua selfie em uma foto profissional Isso aqui é só quem tem a versão Pro que vai conseguir fazer isso Divirta-se com as transformações mágicas Misture e combine estilos para encontrar o melhor Você aperta iniciar E pronto Não tem cadastro, não tem senha, não tem login Não tem nada Aí está pedindo permitir o acesso às fotos Você aperta em permitir E aqui vai Aperta de novo permitir aqui E vai vir as fotos aqui Que eu já fiz e tal Deu velho Você pode escolher uma foto Ou fazer uma foto também Tem que pedir para permitir O acesso à câmera O Android pede aqui para permitir Nas configurações Você aperta permitir E aí você faz uma foto Estou de camisa aqui Estou com o botão abotoado Mas é só um exemplo mesmo Você coloca aqui Seu rosto Tira a foto Isso aqui é simples Só aperta aqui para tirar Eu não vou tirar Porque eu já tenho a foto E você vem aqui Você aperta Na camerazinha Para fotos Ou nas fotos que você já tem Isso aqui é as demos Nas fotos que eu já fiz aqui Você pode pegar Pegar fotos no Facebook Você pode Também Aqui né Pegar fotos de Celebridades aqui Felipe Neto Já vi aqui Lucas Neto Bolsonaro Neymar Lula Anitta Bem Isso aí O que mais aqui Temos as configurações Tem a versão premium Pro Que é comprada Vamos ver aqui Quanto que custa Olha Versão Pro Um mês é R$14,90 Doze meses Um ano R$6,24 E para sempre R$130,00 Filtros de tamanho real Atualizações de filtros Mistura e combine estilos Experiências sem anúncios Aperta ficar pro Você cadastra Com certeza Vai ter que cadastrar Cartão de crédito Paypal Tem mais algumas configurações Linhas aqui Salvar fotos da câmera Salvar resultados em HD As vezes pede para salvar ou não Classificar, compartilhar, enviar Reportar erros Versão Pro Você vem aqui Escolhe uma foto Vou escolher uma qualquer aqui Tá processando a foto aqui Processa rápido E outra coisa Você precisa de internet também Para poder usar isso aqui Sem internet nada feito Eu vou escolher aqui A minha Meu rosto Como que eu sou homem Não vou expor minha esposa É o ridículo aqui Vamos ver aqui Colocar mais velho Você pode Colocar aqui A idade Pode colocar idoso E aí ele vai Meu Deus do céu Até fico Assim Triste Quando eu olho essas fotos Quando eu estou envelhecido Mas faz parte Você pode também Pode ver aqui Se você O antes e o depois Aperta o botãozinho aqui Essas setinhas Essas duas setinhas Da direita e da esquerda Você Você Compara aí O antes e o depois O Yang Também Você vê mais novo E tal Sem nada Sem defeito A foto Está bem Lizinho o rosto E tem outros aqui Jovem E tal Volta aqui Tem Sorrisos Tem Só um aqui Na versão clássica Versão Pro Impressão Só na Pro Idade A gente já viu Barbas Você pode colocar Barba Aqui no Pro Como eu já tenho Barba Não vai realçar Tanto Então se você tiver Barba Cores de cabelo Essas aqui tudo Você pode configurar Estilos de cabelo Também Mais na versão Pro Óculos Pode colocar Um óculos Aqui Vamos ver Como é que vai ficar Isso aqui Eu fico bom de óculos Fico bem Minha foto Fica legal De óculos Você pode apertar Aqui na setinha Para a direita E para a esquerda E vai Ver o antes E o depois Tem aqui Filtro Desfocar Lente Fungo Overlay Tatuagem Pode colocar Uma tatuagem Meu Deus Onde é que eu vou Colocar a tatuagem Aqui Olha só Que coisa mais estranha Mas se você quiser Ver como é que vai ficar Uma tatuagem No rosto Muito difícil ter Alguém que queira Fazer uma tatuagem No rosto Mais Mais Tá aí Vinheta Ajustes Cortar Foto Tem a parte De fan Né Tem young Young HD Old Mulher HD Essa Versão Do FaceApp Que Em português Ele não traduz Tudo Né Todas as Palavras Português Mais Dá pra você mexer Você vê aqui muito bem Como é que tá A face Que o rosto Você sabe muito bem Que é idoso Né Old Então Aperta aqui Vai aplicar E aí Velhinho tá aí Pra vocês verem Você Pode já Compartilhar direto No Instagram Ou Você salva aqui Aperta nessa setinha Pra baixo Aqui E salva Salva com sucesso Vai pedir pra você Avaliar o aplicativo Você escolhe Se vai avaliar ou não Eu tirei aqui E é isso Pessoal É só Mais aí Um Tutorial Aí pra vocês Né Instalando Aí Configurando o aplicativo E mostrando pra vocês Como é que faz Pra Usar o FaceApp O aplicativo Que virou febre Aí no Instagram As celebridades Estão usando Aí Arrodo Todo mundo Virou uma febre Aí o meme Vamos ver Até quando Isso vai durar Então é isso Obrigado Se você assistiu O vídeo até aqui Curte Compartilhe Se inscreva No canal Ative o sininho Pra notificações Obrigado E até mais